Olha, um ou outro caso, de repente, por uma necessidade ou outra, nós possamos mudar dentro de um contexto, mas o básico de tudo o que nós fazemos é tentarmos trabalhar com merecimento. Alguns, de repente, possam ter ficado fora, sim, eu entendo e reconheço. Alguns outros, que talvez nem esperassem, estão aqui e, de repente, com possibilidades reais de permanecerem, desde que nos passem um ótimo recado. É tudo o que nós queremos. Orival Wellington Campos, da Rádio Itatieta, aqui, na sua ponta. Eu queria te perguntar, depois de seis meses, quase sete meses na seleção, qual é a maior dificuldade que você está encontrando neste momento? Wellington, assim, por incrível que pareça, nós tivemos aquele período da Copa América, que, para mim, foi muito importante. Em termos de resultados, eu tenho consciência que ainda falta muita coisa. Porém, eu acredito muito em processos, sempre, sempre acreditei, quer seja em equipes, quer seja agora na própria seleção. Dificuldades nós teremos, como outros que aqui passaram também tenham encontrado de repente. Todos nós queremos uma equipe confiável, jogando bem, jogando dentro das condições do futebol brasileiro. Nós não podemos esquecer, está existindo uma reformulação. Os jogadores estão tentando se conhecerem. Aqui não é uma justificativa, apenas para tentar colocar para vocês. Quando o Rodrigo fala de uma apresentação no domingo, com a chegada dos demais atletas, a nossa apresentação no domingo, com a chegada dos atletas na segunda, nesse momento deve acontecer, porque nós encontramos uma rodada, toda ela quase no sábado. Então, provavelmente, nós tenhamos a totalidade na segunda, alguns talvez na terça-feira. Mas, em outros momentos, nós não teríamos a segunda e a terça, nós trabalharíamos a quarta e a quinta para jogarmos na sexta-feira. Depois, a sexta, o sábado seria uma recuperação. O domingo, você nunca pode dar uma carga de trabalho. A segunda é o pré-jogo. E aí sim, na terça, você já tem a segunda partida. Para uma equipe em montagem, em definição, não é simples, não é fácil. Você teria que estar trabalhando e repetindo a todo momento para que buscasse correções. Então, essa talvez seja a grande diferença entre clubes e uma seleção. Hoje, talvez eu entenda que, porque muitos treinadores espalhados pela Europa, talvez não queiram estar à frente de uma seleção. porque o tempo de trabalho é curto, a responsabilidade é muito maior e a obrigação ou a obrigatoriedade de estarmos atuando dentro do nível de cada país que você represente, ela é ainda maior. Em se tratando de uma seleção brasileira, então, nem se fale. Mas eu estou muito feliz, muito contente e confiante que tudo isso vai gerar resultados ali na frente. Porque nós estamos nos dedicando muito para que possamos encontrar um caminho e um acerto para a nossa seleção. Boa tarde, Dorival, Rodrigo, todos os presentes. Carlos Gil aqui na Globo, tudo bem? Bom. Dorival, se a gente analisar aqui as listas mais recentes, algumas faixas do campo, uma taxa de rotatividade é menor. Posso estar aí goleiros, zagueiros, até no próprio meio-campo, os nomes meio que se repetem. Mas eu queria te perguntar sobre faixas do campo em que há novidades e até constantemente há novidades. Entre os laterais, dessa vez, o Wanderson voltando, o Abner chegando. E no comando do ataque também. Você citou o leque de observações, muito em função de lesões. E nessa posição do teórico, camisa 9, você tem tido alguns problemas de lesão. Mas, na tua visão, laterais e comando do ataque são setores do time que realmente te preocupam um pouco mais do que outras em que você já encontrou soluções? Obrigado. Eu prefiro sempre colocar que nós temos ainda algumas posições em aberto. Eu não estou falando do macro, do conjunto, do equilíbrio, que essa é uma obrigação nossa de buscarmos esse equilíbrio. Eu estou falando em termos de posições, aí sim, individualizando. Eu acho que nós estamos com algumas posições em aberto, tendo algumas dificuldades em algumas outras. É incrível, mas eu cito aqui esses três atacantes que lesionaram praticamente em momentos de convocações. E isso aconteceu com o Richarlison desde a nossa primeira convocação. Aconteceu com o João Pedro agora, que já vinha sendo monitorado o próprio Pedro. Uma pena o que tem acontecido. Mas, de um modo geral, nós estamos buscando ter um equilíbrio, ter uma repetição dos nomes, para que você alcance, aí sim, ou encontre uma regularidade que todos nós queremos. Eu acho que esse é o grande desafio nesse instante. É fazer com que, com uma sequência de jogos, de repente, esses mesmos jogadores possam encontrar tudo isso que estamos buscando. Nós estamos pensando, Gil, em uma alteração posicional ou da própria estrutura que nós estamos montando. Nós debatemos isso quase que diariamente dentro da CBF. É um desafio grande, porque o nosso verdadeiro trabalho é esse. A partir do momento que nós estamos aqui dentro, é trocarmos informações, ideias, o que estamos observando, melhorarmos isso, aquilo. Porque o verdadeiro trabalho, ele terá apenas, a partir daí, alguns dias, para que possamos estar em campo, atuando contra adversários que, naturalmente, também irão exigir, como também se preocuparão muito com a seleção brasileira. Mas eu acho que esse processo, ele vem melhorando, ele vem amadurecendo. Dá para sentir isso. Agora, é questão um pouco mais de tempo. Não que eu esteja pedindo esse tempo, não é isso. Eu também quero resultados imediatos. Mas eu entendo que esses processos, eles demandam um pouco mais. E eu espero que, rapidamente, nós tenhamos um caminho. É tudo o que nós estamos fazendo e buscando, para que, a partir do encontro desse caminho aí, nós passemos uma confiança muito maior ao nosso torcedor. Dorival, boa tarde. Rodrigo Matos, do UOL. Essa semana, Dorival, o UOL publicou a informação de que o Luiz Henrique, que acabou de ser convocado, recebeu dinheiro de apostadores, pouco antes de receber cartões amarelos, quando ele jogava ainda na La Liga. E apostadores que são parentes do Paquetá, dois dos convocados hoje por você. Eu já perguntei para a direção da CBF, eles me informaram que, como não tem condenação formal, pela presunção da inocência, eles estavam liberados para serem convocados. Mas eu queria saber de você, se você se sente confortável com ter um jogador que recebeu dinheiro de apostador e é suspeito de manipulação de jogos, e se isso impacta na imagem da seleção, ter esse tipo de suspeita sobre dois jogadores da seleção. Obrigado. Bom, eu acho que o Rodrigo Caetano, ao longo da semana, foi indagado a respeito da situação. Eu acredito que ele possa repetir as colocações que fez. Boa tarde, Rodrigo. Como você mesmo sabe, a CBF já se posicionou. E você ajudou na resposta, falando sobre a questão da presunção. Ela se repete, tanto o Luiz Henrique como o Paquetá, que também foi citado aqui naqueles dias anteriores à Copa América. Ambos estão atuando pelos seus clubes. Não tem nenhum tipo, principalmente no caso do Luiz, nenhum tipo de ação contra, investigação da La Liga ou qualquer outro. Então, nós aqui da CBF, certamente não somos o órgão indicado e apropriado para fazer qualquer tipo de julgamento. E o que eu posso te afirmar é que a CBF tem um contato contínuo com todos os agentes, ligas, enfim, relacionado a todos os seus atletas. Isso não se limita também, somente à seleção principal, na base também, para qualquer tipo de sinalização em relação a qualquer ação ou investigação. Isso certamente vai chegar até nós. Temos um órgão e um departamento disso. E, portanto, não tivemos nenhuma sinalização contrária à convocação do Luiz. E por isso que ele está convocado. E vai servir a seleção brasileira, pelo menos por enquanto. Se um dia tiver qualquer situação diferente da atual, certamente a gente também vai se posicionar de forma diferente. Dorival, aqui no meio, Monique Danello, TNT Esportes. Boa tarde para você, para o Rodrigo e para o Sérgio. A cada lista, Dorival, se gera uma expectativa em relação ao que a gente vai poder ver do Vini Júnior na seleção? Que Vinícius a gente vai ver na seleção? E a gente sabe que há um incômodo geral de vocês, do próprio Vini e do torcedor brasileiro como um todo, de não ver um Vinícius como o do Real Madrid na seleção. Queria te perguntar se isso é um desafio para você também. E como, em tão pouco tempo, entre uma data e outra, você trabalha a possibilidade? Ou o que você pode fazer para a gente conseguir ver um Vinícius diferente? Ou que o Vinícius consiga entregar algo diferente para a seleção nessa próxima data-fíria? Obrigada. Monique, eu acho que, de um modo geral, seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Eu acho que nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar. E isso vem acontecendo há anos. E nós próprios, eu acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva. Depois, nós mesmos buscássemos uma frustração em relação àquilo que esperávamos. Eu acho que nós temos que dar tranquilidade ao Vinícius, como a qualquer outro atleta. Dentro de uma equipe, eu sempre entendi que responsabilidades são divididas. Desde o presidente dos clubes, hoje da CBF, quanto até o último funcionário. Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças, sim, por cada função que executemos. Porém, tudo isso pautado em cima de um equilíbrio que gere um ambiente saudável e favorável, para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação, e na seleção não acontece. Tem outros que na seleção, de repente, se desobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos é termos tranquilidade, para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Que nós estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade. Eu nunca, nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Eu nunca, em todas as equipes que trabalhei, eu sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta tenha, sim, funções, mas, acima de tudo, que ele possa executar tudo aquilo que ele imagine e que esteja dentro do seu alcance, desde que ele se responsabilize por cada condição. Ele não abra mão, em momento nenhum, da coletividade, de ser coletivo para a equipe, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo o que nós queremos ver. Esse momento, todos nós estamos esperando. Não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo o que nós queremos. Porque aí, sim, nós seremos, sim, uma equipe forte. E, nesse momento, eu não tenho dúvidas, que aí, sim, as individualidades farão a diferença. Porque o nosso conjunto passará uma confiança maior. Boa tarde, Dorival. Rodrigo, aqui no meio. Patrícia Lopes, Bim Esportes. Dorival, você está desde janeiro na seleção, né? A gente sabe que futebol é resultado, sabe que nesses jogos teve uma derrota, teve quatro vitórias e cinco empates. Você se sente, assim, às vezes, frustrado, assim, acha que poderia ser mais, que o trabalho podia ser diferente? O que está faltando para, finalmente, a seleção vencer, para, finalmente, a seleção voltar a encantar? Patrícia, é interessante essa pergunta, porque, em momento nenhum, nós estamos satisfeitos. Eu já estive em clubes em que nós engatilhávamos aí, logo na chegada, seis, sete vitórias e, mesmo assim, você não estava tranquilo. Nós estávamos aliviados. Essa palavra que existe para quem trabalha desse lado, tanto atletas quanto comissões, nós valorizamos, sim, conquistas, mas são poucos momentos, porque, no dia seguinte, você já está se preparando para um desafio que deva iniciar ou reiniciar há três, quatro dias após essa conquista. Então, em momento nenhum, nós estamos aliviados, totalmente tranquilos em relação a uma condição, a uma situação. Nós estamos sempre buscando e procurando soluções para os desafios que devam estar acontecendo, quer seja com a equipe, com o grupo, individualmente, com um atleta ou outro. Você pode ter tido uma grande jogada, uma grande goleada, um grande resultado no dia anterior, mas, no dia seguinte, nós tivemos ali 15, 16 jogadores que não atuaram e nós estamos preocupados com esses jogadores, para que eles não esmoreçam, não abaixem a guarda. Tudo que nós queríamos era termos esses resultados já no dia seguinte. Mas eu confio muito que a sustentação de um trabalho parte também de momentos como esse. Isso faz com que todos amadureçam, todos se responsabilizem um pouco mais, todos criem uma base que nos dê uma sustentação muito maior ali na frente. Eu sempre confiei muito nesse tipo de trabalho, onde você, às vezes, se aperta um pouquinho no início para que, de repente, ali na frente, você possa sentir que valeu a pena. Aquele sofrimento valeu a pena, porque nos fez amadurecer. Não vai ser diferente com a seleção. Dorival, aqui. Boa tarde, Dorival. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui o Minakamura, TV do Japão e Easy News. Ficando para esta continuidade de perguntas de Patrícia e resposta de Dorival, mas, como mais uma etapa de trabalho de passo a passo, qual é o seu objetivo e meta em outubro, período de data FIFA, para ver o sorriso de Dorival? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? O que não existe. O que nós sempre temos que ter é uma convicção daquilo que fazemos. E eu acho que isso nós temos uma certeza muito grande. Gostaria já de ter tido resultados melhores? Muito. Mas vou ficar ainda muito mais satisfeito e, com certeza, muito mais feliz se daqui para frente nós encontrarmos um caminho em que usemos esses resultados iniciais como essa base, como essa sustentação que nos dará um caminho no futuro. Eu sempre acreditei muito nesse tipo de trabalho. Eu repito isso sempre, porque foi uma constante na minha vida ao longo de todos esses momentos que passei nos vários clubes que trabalhei. E sempre acreditei que resultados só são alcançados a partir do momento que você aprenda a sofrer dentro da sua equipe. Porque ali na frente, com certeza, você irá valorizar ainda mais esses momentos de conquistas. Dorival Rodrigo e Igor Siqueira do UOL, que é o centro. Uma conexão Brasil e Arábia Saudita em relação a informações sobre Neymar. Pela proximidade que vocês têm, o trânsito e tal, o pessoal na Arábia prevê a volta do Neymar lá para janeiro, talvez, no início do ano que vem. O que vocês têm de concreto, até pelo seu charar, né, Rodrigo? O doutor Rodrigo Lasmar tem de proximidade com ele, com o jogador, com o pessoal do staff dele. E Dorival para entender como é que você avalia esse ano inteiro sem o Neymar na seleção brasileira, já que a ausência dele nessa convocação concretiza essa projeção diante do tempo de lesão que ele está fora. Bom, Igor, antes de passar o Dorival aqui, só para que todos saibam, a gente faz, sim, um monitoramento constante, principalmente, são de todos os atletas, através do doutor Rodrigo e também do nosso, do Guilherme, que é o nosso profissional de fisiologia, isso é constante, para sabermos as reais condições dos atletas que chegam e aqueles que não vêm por algum problema clínico. É óbvio que o caso do Neymar é tratado de uma forma diferente, porque está lesionado, além do jogador extra-classe que ele é. As informações que nós temos, elas dizem que ele realmente vem em uma velocidade muito boa de recuperação, só que a gente não pode ir além, quem vai fazer a opção de usá-lo ou não, primeiro, é o clube. Cabe a nós monitorarmos isso, é a nossa intenção, até algo que já conversamos com o presidente, de ir até o final do ano, quem sabe, ali agora em outubro, novembro, irmos até lá, justamente para observar essa reta final de recuperação dele em loco, junto com o doutor Rodrigo Lasmar, o que demonstra realmente a importância que ele tem e a importância que a gente dá ao caso. Acredito que nós estamos tendo a percepção do quanto esse jogador é importante, e que esses próximos anos, se Deus quiser, a partir do momento em que ele retorne, nós possamos desfrutar de vermos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial, em um momento que possa ser marcante na carreira dele e na nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro, ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando, e principalmente, totalmente zerado em relação a essa lesão, que não foi simples, e demanda tempo, demanda respeito aos procedimentos naturais que são feitos, para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos, ali na frente, desfrutarmos das capacidades e do potencial que tenha um atleta como esse. já temos 34 minutos, agora as últimas duas, aí, o Zarco. Dorival, Rafael Zarco, aqui na ponta esquerda. O intervalo nesses últimos meses do ano é muito curto entre as convocações e os jogos. Eu queria te perguntar no que você e a sua comissão técnica se debruçam mais. É a parte técnica de escolha, selecionar novos jogadores, como foi o caso de algumas poucas mudanças, é a revisão de jogos, até uma análise, possível mudança de rota, assim, de algumas coisas, como você falou hoje pela primeira vez que eu me lembro do Paquetá dar uma recuada, que é uma coisa que o Tite chegou a usar na Copa do Mundo também. O que você se debruça mais e, nesse contexto, quanto duram esses 30 dias que você tem entre um intervalo e outro? Rafael, assim, de um modo geral, é independente do momento e dos resultados, tá? Se estivéssemos também numa sequência positiva, nós estaríamos buscando as mesmas coisas, melhorando opções, dando oportunidades. Eu acho que é um trabalho que tem que ter uma sequência e uma linha mestra. Você não pode alterá-lo em razão de estar vivendo um bom ou um mau momento. É uma situação que ela tem que se repetir, porque só com a sequência e repetições é que você encontrará um caminho. Eu cito sempre as formações de equipes espalhadas aí pelos vários campeonatos que nós estamos vendo, quer sejam de séries A, B, C ou D, não importam, mesmo os regionais. A demora entre a formação, o desenvolvimento e aí sim o encontro de resultados de uma equipe. Ela demanda tempo e olha que você tem tempo nos clubes, porque no dia seguinte você já está buscando ali correções daquilo que tem acontecido no jogo anterior. é um pouco diferente o nosso caminho. Ainda que nesse mês, já vindo de setembro, outubro e novembro, nós teremos uma sequência em que possamos estar muito mais rápidos, vinte e poucos dias depois, com esses atletas novamente ao nosso lado. Por isso que nós temos que buscar acelerar esse tipo de trabalho e é o trabalho que nos dará essa condição de correções, quer sejam por vídeo, no dia a dia, em treinamentos, mudanças, é o grande desafio que todos nós temos. E talvez o que mais nos intrigue, sempre as montagens de equipe, porque às vezes a correção de um pequeno detalhe na função de um atleta ou outro, você acaba encontrando um caminho importante. Eu cito esse último momento do São Paulo, onde nós trouxemos um jogador como o Alisson, que atuava ao longo de toda a carreira praticamente pelo lado do campo e nós o trouxemos para a função de um segundo volante. Foi só aquilo que fez a equipe do São Paulo melhorar? Não, claro que não. Mas aquilo nos deu uma alavancada em relação àquilo que a equipe vinha apresentando. E de repente, com o Alisson naquela função, nós encontramos um caminho importante. Então, é tudo isso que nós estamos buscando. só que o dia a dia nos dá isso. A seleção não nos possibilita essa condição. Por isso que esse trabalho de bastidores é muito maior dentro da seleção do que propriamente num clube de futebol. O Zarco, antes, só para complementar aqui, para que fique claro que o trabalho é constante, a chamada lista de observação vai muito além dos 23, dos 46 que foram pré-convocados, enfim. E o desafio da comissão técnica é monitorar todos eles. E ali sim, realmente, trabalhar com o objetivo de que alguns, muitos desses aí possam ter oportunidade. muitos deles são chamados para um conhecimento maior no dia a dia, óbvio que visando o resultado do jogo, mas para que dentro, conosco, nesse período de 10 dias, possa se conhecer um pouco mais do atleta, e aí sim, principalmente em alguns setores que o próprio Dorival falou que ainda estão em aberto, montar essa convicção da comissão técnica. Mas ele vai muito além, porque às vezes a gente vem aqui, divulga os 23, vocês muitas vezes têm acesso de uma lista larga, mas ela vai além. É nossa obrigação monitorarmos e termos o maior número possível de atletas de excelente nível nesse radar. Então, é um trabalho constante. Eu só gostaria de registrar isso, porque muitas vezes o atleta vem numa convocação, não vem na outra, não significa que ele não foi observado e que ele não está, que ele não segue nesse radar. E o trabalho é constante. Enfim, por outro lado, essas questões relacionadas a cada convocação, elas têm as suas peculiaridades, as suas especificidades. A convocação anterior contra Equador e Paraguai, vários jogadores estavam ainda no início das competições europeias. Então, você tem que medir tudo isso. São muitas dessas especificidades que você tem que levar em consideração na hora das escolhas. Obrigado. A última agora. Dorival, que é ao fundo, que é atrás, Dorival. Boa tarde, Dorival, Rodrigo, boa tarde a todos. Boa tarde. Flávio Vinic, do SBT. Dorival, a gente olhando a tabela das eliminatórias, vê que a seleção tem muita dificuldade nos jogos fora de casa. Em casa, quatro jogos, três vitórias. Fora, em quatro jogos, três derrotas. queria que você falasse desse próximo jogo contra o Chile, que é fora de casa, é o penúltimo colocado das eliminatórias. O Brasil só conseguiu uma vitória fora contra o Peru, que é o último colocado. Muda um pouco a estratégia por ser fora de casa, esses resultados, esse retrospecto mostra alguma coisa e o que pensa da dificuldade desse jogo contra o penúltimo colocado lá em Santiago. Obrigado, Dorival. O retrospecto tem que ser respeitado, agora não me mostra muita coisa. O que nós precisamos é ter a consciência que nós temos que buscar resultados tanto dentro quanto fora. Independe muito de estarmos atuando no nosso país ou não. Eu acho que nós estamos vestindo uma camisa pesada, que temos que ter um respeito muito grande, temos que ter consciência do que representa. de tudo o que precisamos resgatar e, acima de tudo, que possamos entender os momentos dos nossos adversários também. Independente daquilo que enfrentaremos, do adversário que teremos, do momento que vivam, o que eu sinto é que a seleção brasileira, ela precisa não só encontrar um caminho um pouco mais regular, mas, acima de tudo, se restabelecer perante o cenário mundial de uma forma geral. Eu acho que isso é uma obrigação nossa e nós temos que entender e, principalmente, nos responsabilizarmos por esse momento, por essa condição. Eu acho que todo o trabalho é voltado para isso. E eu sempre acredito muito que nós estamos num caminho importante, ainda que os resultados principais não estejam acontecendo. Mas não estão longe, não estão distantes e podem ter certeza que não tardarão aí se continuarmos com esse trabalho da maneira digna como tem sido feito. Podem ter certeza que já já nós estaremos numa outra condição. Então, boa tarde a todos. Boa sorte, Dorival, toda a comissão técnica e todos os convocados como compromisso. Obrigado.